Chama de volta ajudando você a não cair enroulbada, que é aproveitar suas férias e descansar e não se estressar. Preste atenção então nas dicas da doutora Akeli Barros, ela é advogada especializada mesmo nesse assunto, pra te garantir tranquilidade, mas ela tá bem acompanhada agora também. E a gente vai conhecer essa história, né Luquinha? É o empresário William Coutinho, ele é de São José dos Campos. William caiu num perrengue, foi vítima de um desses golpes. E ele vai contar pra gente, muito boa tarde William, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. William, tá nos ouvindo? Estamos com quebra? Sim, boa tarde. Eu quero saber o que aconteceu, qual foi a sua história William? Então na verdade eu fui pra uma cidade que a gente ia fazer um voo de balão, então tinha que ir um dia antes, e eu reservei um hotel pelo aplicativo, e no dia ainda eu confirmei por telefone se tava tudo certinho, porque eu ia chegar bem mais tarde do horário que é pra fazer o check-in. Daí confirmaram que não, que tava tudo ok, tudo certinho. Quando eu já cheguei, já era mais de 11 horas da noite no local, o quarto que eu tinha reservado não tinha. Daí eles, era um quarto triplo, né, que a gente tinha reservado, já tinha até repago, e... Bom, temos como problema, vamos lá, foi o quarto triplo, William, continua porque a gente teve uma queda de sinal. Certo, a gente tinha reservado já um quarto triplo, tinha até pago, tudo certinho, e quando chegou lá só tinha o duplo disponível. E eu já tinha até ligado, confirmando, tudo certinho, e na hora lá teve esse desconforto básico com o hotel. E aí fizeram o quê? Deixaram você no quarto duplo? Isso, daí eles fizeram, ajeitaram de alguma forma lá e colocaram nós no quarto duplo. E ressarciram a diferença, não? Não, eles não ressarciram, eles queriam nos dar uma outra estadia em qualquer outro... Tá, deu pra ter... Outro hotel da rede. É. Deve ser isso, né, William, porque a gente sabe pela produção. E aí, doutora, o que a gente faz? É, a gente vê que na prática isso é uma situação recorrente, né, ao invés da empresa tentar remunerar adequadamente pela diferença da hospedagem, ela acaba tentando oferecer outras diárias, né? Não é o correto, partindo do pressuposto que no caso, por exemplo, do William, ele não tinha interesse em voltar pra cidade, né? Nesses casos, quando, infelizmente, a solução não é efetiva, no momento, o que cabe mesmo é acionar, né? Poderia ir pela via do PROCON, pela via do Juizado Especial, pra resguardar aí os seus direitos. Infelizmente, é uma prática que é muito comum, né? Que acaba... Acontecendo mesmo, né? Eu queria ver se o William voltava, porque eu queria saber sobre esse passeio de balão, porque muitas vezes a gente vai pra uma viagem e aí fica surpreendido. No caso seu, né, William, você viajou pro passeio de balão, mas a gente chega nessa viagem e só tem como você mergulhar, tem como você fazer algum esporte ou alguma prática, tem até algum tipo de risco. O passeio de balão deu certo? Deu, deu certo. Perfeito. Doutora, se a gente vai num passeio desses, que às vezes a gente tem um certo risco, como garantir os nossos direitos também? Porque, infelizmente, às vezes acontece o pior, né? Ou algum probleminha também. Tem como a gente garantir, de alguma forma, nesses passeios ou não? Contrato, Lucas. Assim, a primeira premissa pra que a gente possa recorrer, que a gente possa... Ai, tá difícil, né? Você tem responsabilidade civil, né? Ok, então, quer dizer, tudo é baseado em contrato. A partir do momento que a gente faz o contrato, a gente se garante. Doutora, eu vou perguntar também pro William, fica essa pergunta no ar. Quando essa conversa é registrada pelo WhatsApp ou pelo e-mail, isso já vale como prova também? Sim, todos esses mecanismos de formalização, eles são meios de prova, tá? O ideal é que você tenha um contrato, porque o contrato, ele já tem as bases da negociação. Então, valor, preço, período, regras específicas. Mas, na ausência delas, há tudo aquilo que você... Tem como prova mesmo, acho que você tem que ir guardando, printando. Então, não pode sair jogando fora, né, doutora? Porque, senão, a pessoa perde. Tudo serve como prova, na verdade, né? Só fazer tudo certinho. Mas, já, já, eu quero que a doutora explique pra gente, doutora, os passos na internet pra gente ter segurança, viu? William, quero agradecer muito a sua participação. Lamentamos pela que aconteceu com você, mas, pelo menos, a viagem de balão, que era o objetivo, deu certo, viu? Quero ver fotinho, depois eu vou procurar nas redes sociais, viu? Obrigado, meu querido. Tá bom, obrigado, eu. Valeu a participação, a gente já volta com a doutora, só. Obrigada. Hoje a gente tá tendo umas quedinhas, gente, porque vocês não têm noção da chuva que acabou de cair aqui em São José dos Campos. Mas, de dica de direito, vamos pra dica de saúde pra você. Doenças inflamatórias crônicas, como tratar a psorias e doença de Crohn, artrite, tem que ser numa clínica especializada. E aqui na região você tem a Vale Infusões. São José dos Campos tem. São 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes, dermatologistas, gastroenterologistas, reumatologistas. E a Vale Infusões vai mais além. Tem o projeto Cuide-se. O paciente tem o auxílio de psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Não paga absolutamente nada mais por isso. E a Vale Infusões atende toda a região, viu, Luquinha? Vamos ver um depoimento. Oi, meu nome é Nayara. Trabalho na recepção da Vale Infusões há um ano. E trabalhar na Vale pra mim é mais que um sonho realizado. Eu almejei tanto estar em um lugar humanizado e conseguir estar aqui. A Vale trata não só os pacientes com todo carinho do mundo, como também trata a nossa equipe, né, de colaboradores, com a mesma dedicação, carinho, disponibilidade. Então, a Vale não é um emprego. A Vale é como se nós fôssemos todos na mesma família. É uma família só, né? Bom, voltamos então pro assunto direito, direito aí pra você que tá alugando um imóvel de temporada. Me veio uma questão agora, Luquinha e doutora Kelly. Vamos supor que a pessoa alugue um apartamento de temporada, tá? Ela fez um contrato aí de uma semana. Eu vou ficar do período do Natal até a virada do ano. Perfeito. Entrou, tá tudo direitinho. Só que essa pessoa se contaminou pelo coronavírus. Ela tem que ficar em quarentena. E o contrato vai só até a virada do ano. Como é que fica essa questão? O proprietário do imóvel tem que prorrogar pra que ela possa ficar em quarentena? Olha só, nesse momento nós não temos precedentes pra esse tipo de situação que estamos vivendo. Mas aquilo que eu disse no começo é a base hoje pra toda essa situação do coronavírus, que é a questão do bom senso, né? O bom senso e a boa fé. Se a pessoa se contaminou nesse momento, precisa ficar em quarentena, é uma questão muito mesmo da boa fé das partes com relação àquilo que foi contratado, considerando que houve uma situação de força maior, que precisa preservar, né, através do isolamento, tanto a si quanto a sua família e as pessoas que estejam próximas. Eu acho que aí vale a questão do bom senso, tá? Perfeito, doutora. A gente já volta respondendo mais perguntinhas de casa. A Sol comentou pra vocês se mandarem fotinhos ou até mesmo vídeos da chuva. Na Zona Leste. Coloca pra gente, por favor, Igor. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tudo cai no gelinho ali, olha só. É gelinho, dá pra ver, Lu. Olha só, tem mais aqui que tá me chegando, né? Cuidado, viu, gente? A gente percebe que agora, pelo menos aqui na Zona Norte, deu uma estiada, né? Mas a gente sempre pede atenção e cuidado, Solange. São Severino, você disse que seu celular, de vez em quando, escapa da sua mão. De vez em sempre. O que você acha que aconteceria com seu celular se ele caísse de um avião? Você conseguiria recuperá-lo? Nem a pausa, olha, ia sair voando. Acho que ele ia ficar feliz de estar livre de mim, Tatinho, porque hoje é o dia tanto dele que eu deixo ele tanto. Gente, olha essas imagens. Aconteceu durante um sobrevoa de avião na praia do Peró, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Esse ambientalista e documentarista, o Ernesto Galotto, ele deixou o celular cair enquanto ele filmava a paisagem da região. O aparelho acabou registrando, olha só, o vídeo. Toda a trajetória da queda, 300 metros de altura, durou 15 segundos. Olha, não ia fazer propaganda dessa marca, não, mas olha, parabéns, viu? Exatamente. Parabéns, congrats, porque isso daí não é normal, não. Aí ele conseguiu recuperar o celular na manhã seguinte, quase intacto, estava com os risquinhos. Detalhe, funcionando. Ai, será que isso não é propaganda da marca? Funcionando. Porque é impossível, gente. Eu quero saber, eu não acho, às vezes, o celular dentro da minha casa. Como que pode, né? Achou, né? Achou. Dois milagres, né? Primeiro foi, ah, mas acho que ele acionou aquele negócio de achar celular, que tem o negócio dessa marca aqui. É. Que acho que foi isso, é verdade. Paixão pelo celular, caiu da minha foda. E ele só girando, gente, dá até a vertigem, não dá, gente? Dá. Pelo amor de Deus. Esquisito. Bom, não sai daí, não. Daqui a pouquinho a gente volta. São 14 horas e 17 minutos. Já, já, estamos de volta. Não sai daí, 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 não sai daí.